Ei, minha cidade de Cicero Dantas, essa é pra tocar na rádio Boqueirão FM, rádio Regional FM, da cidade de Cicero Dantas, vai! Venha, venha, visita Cicero Dantas na Bahia, venha, venha, visita minha cidade na Bahia, Cicero Dantas, terra do meu bom canselho. Terra de mulher bonita, e de homem trabalhador Terra de mulher bonita, e de homem trabalhador Muita escultura dessa não existe mais, mas a gente a lembra pra vocês. Quando começar o ano, tem a festa do tirafim, tem a festa da regional A nossa amiga de fé, tem a festa da regional A sua amiga de fé, o raio do regional é quem? Tem a missa do vaqueiro, tem a morada festiva Junto com a vaqueirama, é festa, é tradição Junto com a vaqueirama, é festa, é tradição Cicero Dantas, tem uma das maiores listas do vaqueiro Festa do vaqueiro, cavalgada da região Tem a festa de agosto, a festa do meu bom canselho Tem a festa da buqueirama, essa cinco já virou tradição Tem a festa da buqueirama, essa cinco já virou tradição Mas não posso esquecer, do bloco abestalhado São três dias na avenida, é festa, é tradição Junto com o escurrião, é festa, é arrastão Blocos abestalhados, também tá chegando a brilha aí Blocos eletrizados, pra levar o dia a você TV pra você Ô sincero danto, TV Nordeste, Sistema Baiano